Queridas alunas, queridos alunos, mais uma vez, olá! Este é o meu vídeo de fim de ano. Tudo bem, o ano enganou, acabou, mas a gente já está naquele clima gostoso, uma recuperação aqui, ali, etc. Já deu pra respirar um pouquinho, sentar e fazer um compilado de um monte de manifestação de carinho que eu recebi dos alunos e alunas ao vivo. Então, prints de recadinhos nas provas, desenho, algumas fotos de alguns presentes e tudo mais, reunir esse material e vou fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês, até como uma forma de homenagem pra todo mundo que apoia o meu canal, que apoia o meu trabalho. Então, vamos lá! Muito bem, eu vou começar mostrando um desenho que fizeram de mim, olha só! Tudo bem, o meu olho não é azul e o meu cabelo não é preto, mas o que importa é assim, a licença poética da coisa. Então, você vê um aluno do ensino médio, tirou um tempo pra fazer um desenho de mim. Isso é muito mais comum quando você dá aula no ensino fundamental. As crianças costumam fazer esse tipo de desenho, que também é muito legal. Agora, no ensino médio, assim, é fantástico. Então, como sempre, eu não conto os nomes dos alunos, né? Eu conto os milagres aqui, mas não conto o Santos, pra não expor ninguém, né? Mas eu queria agradecer por esse desenho e tantos outros que fizeram de mim esse ano. Esse daqui é pra representar todos os outros. Vou mostrar aqui uma foto dos presentes que eu ganhei. Deixa eu tirar aqui a minha foto, olha só. Aqui tem chocolates, né? Isso aqui é da época do Dia dos Professores. Então, tem de tudo aqui. E tem essa caixinha aqui que eu vou fazer um agradecimento especial pra quem me deu essa caixinha. Também não vou falar o nome da aluna, né? Mas, veja, essa caixinha é um presente que eu amei especialmente, assim, muito, muito legal. E dentro dessa caixinha tem isso aqui, ó. É uma vela, um cheiro delicioso que eu tô com pena de acender. Mas eu vou acender num momento especial, aqui no jantar, à luz de velas, com a minha esposa, né? Com a Gabi. E eu queria agradecer pra mãe de uma querida, de uma aluna muito querida que fez pra mim esse presente. E essa mãe da aluna eu posso divulgar, né? Ela tem um canal, ela tem um perfil no Instagram, trabalha com esse tipo de presente e tal. É andreia.tulipa. Tem muito material dela, olha lá. Ela tem 23 mil seguidores no Instagram, nem eu precisava eu estar divulgando aqui, né? Ela não precisa disso. Eu tô fazendo porque eu quero mesmo, ela não pediu, tá? Mas eu tô fazendo pra agradecer, agradecer demais. A gentileza, sabe? Aquele carinho que você vê que ela colocou ali, fazendo essa vela. Toda uma embalagem linda, né? Que já foi embora a embalagem, mas a vela vai ser usada aqui com muito carinho. Muito bem. Vamos lá. Primeiro recadinho. Professor, desculpa que eu passei de três linhas. É que é muito pouco. Primeiro recadinho, assim, na prova. É porque, assim, geralmente eu coloco três linhas pros alunos responderem. Um padrão, três, quatro linhas. E esse aluno ou aluna aqui é uma pessoa que queria escrever mais. Então, assim, pra todos os meus alunos, gente, escreva sempre. Escreva o máximo que você puder, escreva quanto você quiser. Se eu coloquei pouca linha, me desculpa, tá? Pode escrever em outro lugar, faz um sinalzinho e tal. Não existe, pelo menos na minha matéria, comigo, não existe esse negócio de Ah, não escreva mais que tantas linhas. É coisa de redação, tudo bem. Redação, né? Mas em provas de história, imagina. Escreva o quanto precisar. Moça feia, fundo preto, bicho caro. Deixa eu tirar a minha imagenzinha daqui. Bicho caro, moça segurando o bicho caro, moça nobre. Isso daqui era uma questão da prova que tinha uma análise sobre essa imagem renascentista. E aí eu achei engraçada a análise que a pessoa fez. Moça feia. Por que será que acharam ela feia? Eu acho ela tão bonitinha. Por sinal, isso aqui é a minha imagem favorita, a minha obra favorita do Leonardo da Vinci, né? A Dama com Arminho. Fundo preto, sim. O fundo preto podia ser comentado na prova, né? A questão do uso da luz, da sombra. Bicho caro. Type golden. Não. Esse bicho aqui é um arminho. Realmente é um animal raro, né? Já era raro no tempo do renascimento. É um animal que é usado pra fazer casacos. Ou era, né? Espero que os indianos se façam mais casacos de arminho. Costurando a pele de vários desses animaizinhos. Mas é um bicho que tem o pelo muito branco. É um bicho muito difícil, muito selvagem. Difícil de pegar. E a pontinha do rabo dele é preta. Então, assim, um animal associado com a nobreza. Um animal associado, tanto que você tem manto de arminho de reis e rainhas. Até o rei da Inglaterra aí, recentemente foi coroado. E tinha lá pintinhas pretas num pelinho branco, assim, naquela coroa. Cada pintinha preta daquela é a pontinha do rabo de um arminho. Aqui na imagem, o fato da menina estar segurando na imagem. Duvido que ela estivesse segurando na vida real esse bicho mesmo. Mas, no fato de ela estar segurando esse bicho, mostraria, né? Um domínio do homem ou da mulher, aqui no caso, sobre a natureza. Uma capacidade grande de... É uma forma de elogiar essa menina aqui, na verdade. Bicho caro, que a pessoa lembrou que eu falei, né? Moça nobre. Então, essa resposta aqui ficou divertida, teve coisa. Luvas de boxe. Isso tinha uma prova minha. Tô tentando entender ainda. Se você é o aluno ou aluna que fez as luvas de boxe na minha prova, por favor, venha no meu canal aqui e me explica o que você quis com essas luvas. De repente é só um desenho mesmo. Aí começou. Professor Leonardo, hashtag the best. Olha só. Obrigado, tá? Não sou o The Best, mas eu chego lá um dia, né? Carinhas. Essas carinhas que acabaram virando marca do meu canal, elas aparecem em muitas provas. Eu fico muito, muito, muito feliz sempre que os alunos fazem. Ó. Aqui mais uma. Aqui, Leonardo Lima Gameplays. E até um óculos, assim, uma coisa. Eu gostei desse nome, viu? Leonardo Lima Gameplay. Podia fazer um outro canal só pra fazer gameplay, falando de história e tal. Tô tentando fazer isso no meu próprio canal. Quem sabe, né? Gostei desse Leonardo Lima Gameplays. Outra carinha. Aqui, um coraçãozinho. Muito obrigado pelo coraçãozinho. Leonardo Lima, carinha e inscrito. Esse inscrito aqui, ó, já tá fazendo referência ao meu canal no YouTube. Então eu fiquei duas vezes mais feliz. Muito obrigado, viu? Pra quem aí, na hora da prova, uma hora nervosa, uma hora difícil, a pessoa tá lá colocando referências, assim, bem bacanas. Ó lá, mais um. Leo Gameplays. O nome tá anotado. Vou ver se tem esse Leo Gameplays aí. Leo, a lenda do YouTube. Escrevi, ô louco. Eu chego lá, a lenda do YouTube. Aqui, um coraçãozinho com muita ênfase. Três pontos de exclamação. Leo Lima, o grande, o melhor. Olha, muito generoso ou muito generosa, tá? Me chamar de o melhor, assim. Tem essa coisa, né? Que os alunos elegem. O professor ou a professora. Com a qual ter mais afinidade e tal. Às vezes vão chamar de o melhor, a melhor professora. A gente não pode se envaidecer com isso e achar, não, eu tô mandando bem. Assim, é uma questão de afinidade. Então eu agradeço por essa demonstração de afinidade, viu? Todos nós, professores, somos uma equipe. Mas você dizer que, então, esse é o melhor aqui, eu tomo como uma coisa assim. Pra mim, tá sendo uma... Você está tendo uma afinidade comigo, com a minha matéria. Então, muito obrigado, viu? O grande. Eu vou passar a vida inteira lutando pra um dia, quem sabe, merecer alguma coisa perto disso, né? O grande. Obrigado. Leonardo, valeu pelos vídeos. Olha só. Valeu pelos vídeos. Eu escrevi, foi um prazer, né? Foi um prazer, muito... Eu que agradeço, né? Vocês estarem assistindo o meu canal. E, de repente, algum vídeo que tinha lá, ajudou nessa prova que as pessoas estavam fazendo. Então, muitíssimo obrigado. Vamos ver o próximo. Leleu do YouTube. Leleu do YouTube. Esse apelido, Leleu, tinha um professor que me chamava assim. Professor Gastão. Nunca mais soube onde o Gastão está trabalhando. O professor Gastão me chamava de Leleco. Achava legal. Leleu. Leleu, nunca ninguém me chamou. Então, muito obrigado pelo carinho. Mais um aqui. O melhor historiador do mundo... Espera, isso aqui eu vou ter que tirar a minha cara daqui. O melhor historiador do mundo... Valor... Não. O melhor historiador do mundo... O melhor canal do YouTube... Se inscreve. Leonardo Lima. Tchê, 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 tchê. Leonardo Lima e você. Ah, eu coloquei Leonardo... Ha, 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 ha. Eu ri. Tô rindo até agora, tá? Tchê, 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 tchê. Leonardo Lima e você é pra acabar. Mais um aqui. Leozão, ô bonzão. Ô louco. Quem sou eu? Aqui mais um Leleu. Olha que interessante. Quem nunca me chamou de Leleu, de repente pego dois alunos assim. Alunos ou alunas. Mais um coraçãozinho. E aquela carinha que tá no meu canal. Legal. Ah, e aqui tem... Leleu Lima, futuro vencedor do IBEST, de melhor gamer do ano. Nossa senhora. Gente, se algum dia eu conseguir concorrer ao IBEST de professor, youtuber, eu já vou ser assim... Meu Deus, extremamente feliz. Vencedor e de gamer do ano... Tá longe, né? Eu botei lá. Ó. Deus te ouça. Quem me dera. Leonardo Lima... Ou melhor, a pessoa cortou aqui. O professor colocou história com Leonardo Lima. Olha aí, então. Uma referência ao nome do meu canal. Muito obrigado. Aqui tem mais um. Leonardo Lima, o querido do YouTube. E a minha carinha. Obrigado também. O querido do YouTube. Léo Lindo. Escrevi... Eu? São seus olhos. Tem um coraçãozinho. Veja. O aluno ou aluna escreveu isso aqui. A minha mãe concorda. E a minha esposa também. Muito obrigado pelo Léo Lindo. O que mais? Léo do pagode. Essa eu não entendi. Eu não toquei pagode. Eu nunca cantei pagode na sala de aula. Mas eu gosto muito de pagode, viu? Pagodinho. Vai bem aí. Música brasileira. Sempre respeitado. Leonardo Da Vinci. Ah, não. Aí eu coloquei. Esse é outro. Leonardo Da Vinci é outro. Leonardo Lima. Rumo a um milhão de inscritos. Meu Deus. Deus te ouça. Deus te ouça. Um milhão de inscritos. Já pensou? Meu Deus. Assim. Queria agradecer muito aos alunos e alunas. Que deram essa força esse ano para o meu canal. Porque eu saí de zero para quase 900. Eu estou fazendo esse vídeo aqui dia 8 de dezembro de 2023. Eu estou com quase um mil inscritos, né? E já é uma alegria muito, né? Um milhão de inscritos é sonho, tá? Olha lá. Mais um. Léo do YouTube. Muito legal. Leonardo Lima, você é... Então, muito obrigado pelo... Espero que seja uma coisa boa. Léo, nosso favorito. Ah, daí derreteu meu coração. Oh, nosso favorito. Eu não sou o favorito de todo mundo, né? Claro que ninguém é unanimidade, mas é um carinho tão legal, né? Lembrando, todos esses bilhetinhos são de ensino médio, tá? Todos de ensino médio. Léozão, lindão. Mais um aqui. Muito obrigado. Ah, esse daqui é bem legal. Olha só. Professor Leonardo, tenha muito carinho em... Tenha muito carinho em corrigir essa prova. Essa pobre aluna precisa de 0,7 de nota para passar. E uma carinha triste. Lembro dessa sua aula, prof. Que legal. Esse tipo de recado parte o coração da gente. Porque, assim, a gente tem que dar a nota que as respostas valem. Na verdade, quando estou corrigindo as provas, eu nem olho o nome da pessoa. Que é para não ter nenhum tipo de injustiça. Para não olhar assim e pensar. Oh, essa pessoa é tão legal. E favorecer, né? E coisa e tal. Eu nunca persegui ninguém, que eu me lembre. Mas também não é para ficar ajudando ninguém, né? O justo pelo justo, o certo pelo certo. Então a gente ia ler um recadinho desse aqui. Parte o coração. Tudo que eu queria é dar 10 para todo mundo, né? Precisava de 0,7 para passar de ano. Será que ela passou de ano, essa pessoa? Não me lembro. Vamos ver. Professor, por favor, eu preciso de 2,2 para não ir de final. Mandei. Boa sorte. Poxa, eu não lembrava que eu tinha feito isso. Cara, é que assim. Eu preciso de 2,2. Assim, infelizmente, a gente tem que ser justo, né? Então, eu coloquei lá o quanto a pessoa tirou. Eu não sei se foi 2,2 ou não. Aqui tem uma, assim. Querido professor, eu estudei muito para essa prova. Primeiramente, eu tenho que tirar 3,6 nessa prova. Para avaliar 4. Para minha mãe não vender meu ingresso para o show da Taylor Swift. Caramba. Tomara que a mãe tenha vendido, né? Porque o show foi cancelado, se foi esse show, né? Ou não. Não, depois teve o show. Então, tomara que a mãe não tenha vendido. Essa aqui, eu me lembro. Tirou 3,4. Botei lá, ó. Obrigado pelo carinho. Parabéns pelo esforço. Tirou 3,4. Que é uma boa nota. E boa sorte. Segundo, eu gosto muito de você e da sua aula. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Mas isso não influencia na nota, tá? Você foi com 3,4 mesmo. Espero que tenha ido ver a Taylor. Dei meu máximo nessa prova. Isso aqui é legal porque esse aluno ou aluna... Eu sei até de quem é essa prova. O ano inteiro foram notas medianas, assim. Nessa prova, a pessoa deu o máximo mesmo. Foi uma nota linda, assim, maravilhosa. Eu fiquei muito feliz. Com esse desempenho. Botei lá. Percebi. Foi mesmo. Faça sempre assim. Oi, prof. Desculpa. Não estudei muito bem a matéria. Pior que o conteúdo. Estava bem tranquilo. Eu que não tirei um tempo de qualidade para estudar. Puxa vida. Isso também parte o coração, né? Botei que pena. Mas precisar de algo, conte comigo. Essa pessoa passou de ano. Não me lembro quem é. Não ficou de recuperação nem nada. Mas olha a sinceridade, né? Você vê. É uma prova. A pessoa vai corrigir e tal. Não, a pessoa tirou um tempo. A pessoa pede desculpa para você porque ela não foi bem na prova dela. Você vê que coisa. Nós, professores, a gente não vai ficar chateado, não vai ficar bravo. Não vai ficar, né? Imagina. Foi o que você conseguiu fazer e coisa e tal. Mas a gentileza da pessoa pedir uma desculpa numa coisa dessa, né? Jamais, jamais não vai ficar chateado. Isso é... Que loucura, né? Observação. Espero que tenha conseguido entender minha letra. Sim, sua letra é ótima. Não passei muito bem na hora da prova. Desculpa os garranchos. Nossa, coitadinho ou coitadinha. A pessoa foi bem na prova, viu? Apesar de ter passado mal na hora da prova. Que loucura, coitadinho. E tem uma piadinha sobre o calvinismo. Ah, essa piada, assim... Para professor de história, essa é a piada mais batida que tem. E a gente sempre dá risada. Então, o rei vai tirar a coroa. Ele é calvo. Olha aqui a carequinha. A carequinha dele aqui, brilhando, né? Olha essas entradas, né? O calvinismo. Toda vez a gente ri. Botei aqui uma risadinha minha. Amei. E é sincero, gente. Eu me matei. Acho muito legal. A teoria do calvinismo agradava a burguesia da época. Pois tinha a cura da calvície. Mesma piada, tá? Calvo, calvinice. Calvície, calvinismo. Merecia ponto por criatividade. Mas eu não dei. Já avisando que não me lembro muito do conteúdo. Priorizei biologia. Bom, aqui, gente, vamos contar quantos alunos priorizaram biologia. No mesmo dia da minha prova, tinha prova de biologia também. Aí, quem que estudou só pra biologia ou priorizou biologia, né? Eu só mando boa sorte, ó. Um. Dois. Ainda prefiro só material. Puxa vida. Três. Estudei muito pra biologia. Preciso de mais notas. Já passei em história. Olha que loucura. Graças a você. Não, querido ou querida. Graças a você. Graças ao seu esforço. Viu? Três. Quatro. Desculpa, eu estudei mais pra biologia. Pois preciso de nota. Olha lá. Quatro. Cinco. Só estudei pra biologia. Admito. Perdão. De novo, né? Aquela coisa. Perdão. Não sabe de perdão. Tá tudo bem. Eu fico chateado de ver vocês, assim, não conseguindo, às vezes, de dividir um pouco, né? As coisas. Mas tudo bem. Acho que aqui é seis. Só sobrou cinco minutos porque ficou fazendo biologia. Professor, foquei mais em biologia. Acontece. Não se discute, senão vira hábito. Olha, esse é um bom conselho. Não lembrava eu tinha dado esse conselho. Não pode deixar essas coisas virarem costume, né? Sete. Oito. Desculpe por isso. A pessoa colocou um monte de coisa de biologia aqui na minha prova. Eu botei tudo bem. Se ajudou, pode rabiscar tudo de biologia. Não tem problema nenhum. Desde que responda as questões de história. Coisa que esse aluno aqui fez. Tranquilo. Desculpa, eu estudei mais pra biologia aqui. Imagina. Só tome cuidado pra não virar um péssimo hábito. Qual é o péssimo hábito? O de você ficar estudando uma coisa e deixar... Chega no vestibular, cai história como cai biologia. Cai, né? Enfim. Mas aqui, ok. Oito. Nove. Eu estudei mais pra biologia, mas preciso de nota. Ai, ai, ai. Cuidado. Prof, eu sei que isso é antiético e um péssimo hábito. Mas como eu já passei, não estudei na dica pra essa prova. Espero que leve em conta. Sou uma aluna cansada. Ai, eu levo em conta, sim. Isso aqui era a última prova do ano. Alunos e professores estavam cansados. E que vai ter que se matar de estudar pra conseguir recuperar uma nota bizonha de horrível em físico. Antes de me dar um descanso. Ou, coloquei assim. Se você sabe que é um mau hábito, eu não diria antiético. Mas, então, não tem nem por que pegar no seu pé. Que Deus te abençoe. Que você consiga aí. É sempre as notas que você precisa. Vou fechar esse vídeo com esse recado aqui, ó. Professor Leonardo, obrigado por tudo. Ai, que recado lindo. Ai, que carta mais linda. Que papel lindo. Que letra linda. Que capricho. Que absurdo. Obrigado por tudo. Eu preciso agradecer ao melhor professor as lições não só sobre a matéria, mas também pela sua infinita paciência e carisma. E a aluna que fez isso aqui assinou, mas eu sempre tiro o nome dos alunos e tal. Mas ela sabe que foi ela que fez. Então, olha. Muitíssimo obrigado. Eu vou mandar um beijo gigante pra você. Agradecer esse carinho gigantesco. Pedir desculpa pra todos os alunos e alunas que mandaram recadinhos e que não entraram aqui nessa seleção. Porque é muita coisa. Graças a Deus, felizmente. É muita coisa. É muito presente. É muita lembrança. E isso só aumenta a vontade da gente fazer um bom trabalho. Fazer um trabalho melhor ainda. E o ano que vem com mais força. E o ano que vem com, sabe... Levando em conta os feedbacks que vocês me deram. Os meus alunos me deram feedback esse ano das minhas aulas. Olha só, feedbacks bons e ruins. Então, eu vou levar em conta as críticas construtivas. Com certeza, com carinho. E todo esse carinho, todos esses elogios. Não uso pra mim vai descer. Eu uso pra tentar crescer como profissional. A gente cresce junto, né? Vocês aprendendo e a gente aprendendo junto. Então, ensinar um pouquinho. Tá bom? Então, eu desejo que todos os meus alunos e alunas das escolas e do YouTube. Você que tá assistindo esse vídeo, que não é meu aluno nem minha aluna, pra você também. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo, tudo de bom. Muito, muito, muito obrigado por todo o carinho, por toda a felicidade que esse mundo me proporcionou esse ano. Tanta coisa difícil, tanta coisa triste acontecendo por aí. A educação ainda é o que bota um sorriso na minha cara. Ainda é o que me faz levantar da cama de manhã. Porque educação, pra mim, é amor. Então, com muito amor, eu me despeço. Um bom fim de ano pra todos e todas. Um beijo e... Até a próxima! Tchau, tchau!